vídeos, não de trade, eu não gosto de trade, eu não sou muito assim do trade, tá ligado? Pra entender o que é. Compre e venda, trade é compra e venda, é que você fica esperando subir, aí você vende, você compra, pra ficar fazendo mini realizações, não é meu caso. Você quer entender o que é o Bitcoin. Não, o meu Bitcoin pra mim é o terreno. Não, sim. Sabe o terreno? Não, beleza. Você comprou o terreno na praia. É que no Brasilzão, velho de guerra, a turma acho que usa mais pro mal do que pro bem, entendeu? Mas é falta de informação. Aí vou lançar alguma coisa. Já veio nego lançando golpe, que nem uma coisa que, porra, parece foda essa criação desse Pix. Puta, bicho. Que te rastreiam, então? Não, mas tão assaltando. Hoje eu vejo no jornal, o cara foi assaltar o cara de quadrilha do Pix. Beleza, o que que eu ponho aonde no seu telefone? Não, já tenho o QR Code. O cara já, não, já mira aqui o QR Code e já me transfere. É bizarro isso, é muito bizarro. É muito bizarro, irmão. O cara já tem o QR Code... Mas aí o Banco Central tem que ter o quê? Aí a criptomoeda não tem... A merda é a criptomoeda aí. Não, não, não. Não tem garantia. Eu não tô comparando com a criptomoeda. Regular é a melhor forma de você deixar algo popular, assim. Pô, tentar regular, tentar proibir. A China já proibiu várias vezes o Bitcoin, né? Nem sei quantas vezes proibiu, um monte de coisa. Cara, e tudo isso acontece da maquiadinha e depois sobe pra caramba. Você deixar algo muito famoso. Cara, se você proibir um livro ou alguma coisa, todo mundo vai querer saber qual livro é, entendeu? Isso tem razão. E o ponto é, o bom é que o Bitcoin é um ativo anticonfisco. Isso que é beleza. Isso que é legal, Bob. Entendeu? Porque se o governo quiser tomar de você, ele não toca. Não tem como. Olha que loucura. Sim, sim. Imagina, sei lá. Mas não é legalizada, não é... Como é que chama? É legal. Não, não. Ela é descentralizada. Não é... Em tese você precisa declarar que você tem. Em tese. Você precisa declarar. Exato. Em tese. Qual que é o ponto? Tem muita gente... Não lembro nem dinheiro. Tem alguns até que ficaram famosos, que falaram assim, O governo, eu realmente tinha, mas eu perdi minha senha. E aí como o governo vai falar que não? Entendi. Entendeu? Aí você vai para Namíbia e gastar com... Não que isso seja o certo, mas assim, não dá para saber. Por isso que é uma coisa que é sua, de fato. Entendeu? É realmente sua. Sim. Então assim, tem muita gente que fala, mas aqui é usado para lavar dinheiro, e não sei o que lá. E realmente é. Mas também tem um lado bom. Pô, muitas coisas foram usadas no começo para coisas ruins, depois viraram coisas bacanas. Então imagina assim, você manda um filho seu para fazer um intercâmbio no Canadá. Cara, você vai pegar, ele está no Canadá, você faz assim, filho, me passa o seu código da sua wallet. Você aperta um botão e ele recebe. Você tem Bitcoin já? Eu não. Não? Nem vou ter. Você tem Ether ou não? Ether só para dar uma cafungada. É? Cara, quer fazer uma parada? Olha só. Você tem um aplicativo chamado MetaMask no seu celular? Não, óbvio que não, Tiago. A raposa. Eu tenho o Bungie Birds, tenho... Não, Bungie Birds é só de desgraça. Ele perde tempo, ele perde tempo. Baixa isso daí agora, eu vou te mandar os seus primeiros Ethers, cara. Caramba, porra. De verdade, cara. Os nossos primeiros Ethers. Pô, ele vai te dar, é. Obrigado. Não, mas só para você ver como funciona o negócio. Você vai baixar o aplicativo, você vai ter essa wallet, eu vou pegar do meu celular, eu vou te transferir e o governo não participou, o banco não participou, ninguém participou, cara. Ninguém ganha dinheiro em cima de você. É capaz de eu vender amanhã, já. Porra, aí é sacanagem. Eu sou louco. Aí eu trouxe para vender amanhã, é sacanagem. Não, eu estou brincando. Pô, manda aí, manda para nós aí, a gente aceita. Como chama o Turu? Meta. MetaMask. É a raposinha aqui, ó. Eu não vou entender, bosta. A raposinha. Quando terminar que eu te passo, então, velho. Tá bom. Olha só. É legal, né, cara? É muito interessante, é muito bacana e, cara, é bizarro. É um mundo... É um mundo... Essa fica da carteira aqui? É. Essa carteira, bola, pensa que é uma carteira de dinheiro na nuvem. Sacou ou não? Sacou. Que ninguém tem acesso a não ser você. Pronto. É isso aí. Ninguém interfere. Ninguém, cara. Só que também se te roubarem... Ninguém vai te garantir porra nenhuma. Tá fundido. É como se fosse um tesouro. Levar o teu tesouro, um abraço, ele é único, é teu e acabou. É que se ele levar, não tem valor. Porque ele precisa ter, cara, todas as chaves de acesso e tudo isso, entendeu? Então, isso é mega seguro. E o ponto é assim, cara. Você tem essa wallet, você tem uma parada física também. Então, você pode deixar... Ledger, ledger, ledger. É, ledger. Ledger, ledger. Você pode ter uma coisinha física, você pode ter uma coisinha no seu celular. Se você só... Olha só. Se você não tiver nada, você tiver uma wallet com sua grana lá, seus bitcoins, etc. E você decorar um número de palavras-chave que recupera a sua senha, você pode viajar sem nada no bolso. Sem nada no bolso. Você chega lá e você recupera só pelas palavras que você tem na sua cabeça. Você pode ter três casas de herança, o que você quiser, você compra. E bitcoins, tá lá. Sim. Nessas 20 palavras. E aí você pode viver... Mas também se esquecer, se mata, né? Aconteceu isso aí, né? Cara, olha só, várias vezes eu já achei grana no meu bolso. Você não achou? Um real, não sei o que lá. Sim, sim, sim. Eu fico imaginando que todo dia alguém perde bitcoin também. E como ele é escasso, você tem 21 milhões de bitcoins possíveis de serem minerados. Cara, estima-se que eu nem lembro o número, muita gente já perdeu. São o tipo, muita grana que foi perdida em bitcoin. E cada dia que passa, a gente vai perdendo mais. E não imprime igual dólar, tá? Então ele vai ficando mais valioso, porque é mais escasso. É. Vai se perdendo. Cara, daqui a pouco acaba. O que que vale? O que que vale na vida? Por exemplo, você quer comprar uma Porsche agora. Quanto tempo leva pra entregar? É, comprar um Porsche. Pra entregar, hoje em dia eu não sei, mas tava seis, sete meses. Tem ágil? Sim. É isso. Porque ele não tava produzindo. Não, o bitcoin é isso. Ele não tem, ele tem limite. Ele não é uma coisa que... Eu entendi, eu entendi. E as pessoas, algumas perdem. E se vai perdendo, não vai fabricando bitcoin. O que varia o preço do bitcoin, se não me falha a memória, é quando a galera entra no sistema, tira o dinheiro do sistema. E o sistema entende que tem pouco, ele valoriza. É isso ou não? Eu falei mesmo. É que assim, vai ser oferta e demanda que vão varizar o preço do negócio. Porque não dá pra você tirar dinheiro do sistema. Porque se você vender o bitcoin, alguém comprou. Não, mas se você botou numa carteira, tirou do sistema mesmo? Se você isolar ele, dá... Não, isso não vai mudar. Não, não vai mudar? O que vai mudar é se tiver menos gente que não comprar, etc. Não vai mudar. Agora assim, o bacana, a beleza do negócio é que um sistema descentralizado, um sistema de rede, ele faz o sistema ficar cada vez mais forte. Então o bitcoin já evoluiu. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E esse derretimento absurdo, eu não digo nem que é mais o inverno cripto, eu chamo de inferno cripto. É verdade. Isso aí tá tarde, caiu acho que 60%. Tá desde janeiro, só cai e... Exato. E aí, qual que é o... Nesse momento... É alegria. Não, mas bola, você não pode pensar a curto prazo. Não, bola, nesse momento, cara. É a hora de ser um cara estético, uma forma de pensar em fazer um movimento aí, entendeu? Entendi. É nessa... Porque todo mundo fica com medo nessa hora. E no mercado, onde eu mais ganhei dinheiro, foi quando as pessoas ficaram com mais medo. É sempre assim, cara. Só que quando a gente tá passando por esse momento, a gente também fica com medo. Exatamente. Entendeu? Então, a dificuldade é ser racional. Vou eu lá, o machão, comprar Bitcoin, caiu 60%. Dá um cagaço. Por isso mesmo que é pra comprar. Entendi. Entendeu? Assim, óbvio, né? Quem sou eu que fala isso? Mas eu tô contando nesse momento, entendeu? Sim. Você é um cara que entende, cara. Dentro da sua carteira toda aí, o Bitcoin tem o quê? 20%, 10%, 5%, 2%. É que assim, na minha carteira eu tenho três grandes partes. Ele não vai contar porque... Ele também não vai contar. É descentralizado. Ele não vai dar a boelada, né, meu? Mas eu, infelizmente, eu não tenho nada de Bitcoin, eu tenho quase nada ali em casa. Eu até tinha alguma coisa, mas esqueci minha senha. Então, não sobrou muito dinheiro, né? Então, se alguém quiser me raptar, não tem muito o que pegar de mim aí, cara. Não tem senha? Você perdeu a senha? É, perdi a senha. É que eu falo isso pra se alguém quiser me hackear, entendeu? Aí não tem como pegar dinheiro de mim. Foi uma piada, uma tentativa de piada mal feita aqui, cara. Não, foi boa, foi bem feita. A questão é a seguinte. Então, pra você que tá do outro lado, Bitcoin seria, vou dar um exemplo. Lembra quando o Uber surgiu? Todo mundo, o taxista ficou putaço. Sim. Só que é inevitável, correto? É, é. Foi uma coisa inevitável. Mó galera. Quando é que você ia pegar carona de um desconhecido? Nunca. E hoje você pega. O táxi é uma carona desconhecida. Não, mas o táxi tem a prefeitura, o cara tem um carro amarelo, o cara tem a placa vermelha. O cara tem algumas chancelas do Estado que lhe dão ali uma segurança. É. Agora. O Uber não. O Uber não dá. E aí? E você entra e você acha do caralho. Total. Usa bastante. E aí? Se você não mudou a porra do negócio? Legal. Eu acho que o Bitcoin é meio que por aí. É inevitável. É uma onda que não tem como segurar. Total. E assim, lembra o que foi da convexidade? Você pode perder o que você aplicar ou pode multiplicar por infinitos. Isso daqui. Então, cara, só pelo fato de ter convexidade no Bitcoin já me faz pensar que eu tenho muito mais potencial de ganho ao comprar um pouquinho. Então, se você comprar 1% da sua carteira, você pode perder 1% da sua carteira ou 1% pode virar 10, 15, 20 no futuro. Pense que como tem uma limitação, eu, Thiago, não quero vender os Bitcoin. Para que eu não vou vender? Lógico. Entendeu? Eu acho que no futuro, às vezes, pode ser a moeda a ser utilizada. Então, assim, eu não vou vender. Só se eu precisar gastar em coisas. E outras pessoas também. Mas no Brasil não é difícil você fazer a turma acreditar numa porra? Nossa, é mundial o bagulho? Não é. Estou dizendo no Brasil, pelo que a gente falou de não ter... Tem mais gente com Bitcoin que tesouro no Brasil. É mesmo. Exato. Não sabia, porque a gente, como a gente não tem essa cultura de... O Nubank me parece que comprou 1% do outro dia, 1% do capital dos caras comprou Bitcoin. 1% do Nubank. Não, estou dizendo, para a gente não ter essa cultura de... O bovo, estou dizendo, em geral, não... Ah, sim, é. Você chegar para um cara e falar que o que é Bitcoin com o cara? Acho que é uma moeda que ele vai pegar a moeda e botar no bolso. O que é dinheiro, bola? É um papel. Que papel? Esse aqui. Você ainda usa papel? Eu uso. Você usa? Você quer dinheiro? Cheque você usa? Não, eu tenho guardado. O que é dinheiro é isso aqui. Mas você está pagando assim só ou não? Com cartão. Ah, é? E o cartão, papel? Cartão, papel. É um número lá, não é? Na conta? É um número, não é? É um número. Que papo de louco, cara. Não, ele toma os remédios, ele não entende. Não, não é papo de louco. O cartão é um número. Um número. A sua conta é um número. É um número, é. Você não precisa ter o papel. Sim, exato. É um número. Se você, se todo mundo... Sacou? Sacou? É um número também, igual. Ou não? Eu sei, mas explica para um cara, para o cara me dar um Bitcoin. A gente está tentando explicar aqui. Sim, sim, cara. É fácil aqui falar. Você está falando. Não. Chega para o teu empregado e fala, vou te pagar em Bitcoin. Ela vai querer a moeda na mão dela, irmão. É porque o mercado, mas... É diferente. Mas quem ganha dinheiro... Eu vou explicar o Carioca. Em 30 anos o Brasil vai falar só inglês. Daqui a 5 nós só vamos ter só carro elétrico. O Carioca é assim, irmão. E daqui a 2 é só Bitcoin. Acabou. Então ele é assim, cara. Mas o Bitcoin faz com as pessoas, cara. Olha só. Se nós três fôssemos passar o Natal com as esposas, família, todo mundo, tá? E a gente fosse por toda uma única família aqui, a mesma família. E aí, cara, sei lá. Se a sua esposa fosse vegana, mas assim, hardcore. De passar mal se ela visse alguma coisa. Só de olhar para cá. Seria capaz que a gente fosse, cara, fazer uma comida que não tivesse, sei lá, carne ou coisa e tal. Entendeu? Não. Seria capaz. Não. Imagina se ela passa mal. Você acha que não? Não. Uma carninha tem que ter. É que ele é muito educado. Ele é bonzinho demais. Ele é muito educado. É um ótimo menino. A pessoa é vegana. Eu, do caralho. Ela come o vegano dela, eu como minha carne. Tá bom. Tá. Então, vamos supor, cara... Você é educado demais, cara. Você é mais raro. Acho que é isso. Não, cara. Mas assim... Você é bonzinho. Você é bonzinho, Tiago. Imagina o seguinte, tá? Então, pô, chega uma galera e vai conversar sobre política. Cara, você tem uma galera que volta para um lado, tem gente que volta para o outro, tem gente que é meio neutra ali. Perfeito. E aí, cara, você tem alguém que é muito agressivo de um lado. Muito agressivo. É capaz de você convencer a galera, a galera que está ali, poxa, sem a opinião. Porque ela fala, não, beleza, estamos juntos, vamos nessa. Entendi. E no Bitcoin, a galera que gosta de Bitcoin é muito apaixonada. É verdade. E ela tenta convencer todo mundo. Bitcoin é tudo. Então, tem gente que odeia, tem gente que ama, mas tem um meio aqui que vai ser convencido pela minoria radical. A minoria radical sempre traz mais gente para o seu lado. O tempo todo. Até a hora que você começa a querer fazer isso para não ficar de fora ou você ficar com medo de apanhar, entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Mas tem uma turma chata também. Contra o Bitcoin? Não, a favor. Então. Mas chato demais. Ah, não. Chato de você querer bater na pessoa. Com certeza. Eu fui num evento, juro por Deus. De bater, não. O cara me pegou a bola, beleza? Ah, negócio de Bitcoin. Falei, não, me dá o telefone para a gente conversa. Eu nem conheci o cara. Falei, vou... Pô, foda-se. Não vou falar de Bitcoin com esse cara num evento. Você vai dar a sua mulher para alguém trabalhar? Para alguém comer ela? É. Óbvio que não. Então não deu seu Bitcoin para ninguém. Então, o que eu estou falando. Porra, é a mesma teoria. Esse cara me encheu o saco o evento inteiro. Meu irmão. Eu queria agredir ele. Escuta. Falei, vou bater nele porque não dá, cara. Você que está do outro lado, tem o Thiago, o canal dele é sensacional, o Primo Rico. Sim, perfeito. Tem lá o time dele. Ele não está enchendo o saco de ninguém. Não, mas não é encher o saco. É encher o saco. Não, Bola, é ficar atento. Nós temos que ficar atento. Tem cara, tem gente chata, velho. Porque nós estamos passando ao momento de uma revolução em que se a gente perder o timing, vai ter muita gente para trás. Eu posso estar falando merda, mas é o que eu estou sentindo. Eu falo, cara, eu preciso aprender isso aqui porque isso aqui já é uma realidade. Por isso que eu tenho procurado... Não, vou ficar rico com Bitcoin, não é a minha intenção. Isso para o povo brasileiro em geral. Geral. Lá do sertão, todo mundo. O povo hoje não posta na internet, não gera, não faz live. Quando é que você imaginou isso há 10 anos atrás? O dinheiro que eu bolo está na carteira, o dinheiro que eu bolo está na carteira perde valor todo dia, entendeu? Então, poxa, ele tem 100 reais a carteira. Tem inflação, o final do ano vai valer 90 reais. Por quê? Porque, cara, ele está sempre imprimindo dinheiro, etc. Então, cara, eu prefiro ter uma moeda diferente, uma moeda que tem uma limitação, que tem uma escassez, que tem um teto como o Bitcoin, do que ter o real. E, cara, que eu prefiro usar só para transacionar. Porque eu prefiro ter um teto como o Bitcoin, do que ter o 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 que Obrigado.